Música Senhores passageiros, bem-vindos a bordo. Obrigado por escolher a TAM. Antes de iniciarmos nossa viagem, pedimos sua atenção para algumas informações sobre segurança. Acomode a bagagem de mão no compartimento acima de sua poltrona ou embaixo de seu assento. Respeite o aviso de não fumar. Informamos que os toaletes estão equipados com detectores de fumaça. Retorne o encosto da poltrona para a posição vertical. Respeite o aviso de apertar os cintos e mantenha-os afivelados ao longo do voo. Os eletrônicos deverão estar desligados. O uso de telefones celulares é permitido apenas quando a aeronave estiver em solo com portas abertas, devendo permanecer desligados durante o voo. Não obstrua as saídas de emergência com bagagens. Em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente do compartimento acima. Puxe uma das máscaras para liberar o fluxo de oxigênio. O uso de telefones celulares é permitido. O uso de telefones celulares é permitido. O uso de telefones celulares. O uso de telefones celulares é permitido. 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 O uso de telefones celulares. O uso de telefones celulares é permitido. O uso de telefones celulares é permitido. O uso de telefones celulares é permitido. O uso de telefones celulares esatonas. O uso de telefones celulares. Vamos lá. Vamos lá. 40, 30, 20, retard, 10. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.